O que acontece é que todo mundo comprasse o braço. É assim. Vamos lá. 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 Emags. Vamos lá. O que é? Isso significa... Você pode chamar a cenário Você pode chamar a cintura Você pode chamar a cintura E aí você pode chamar a cintura como essa, você me pôde de colocar alguma coisa. Você pode mostraram essa. Olha a primeira monta, Aqui está. Aqui a a mão. Aqui a mão. A mão é posicionar se 3 em 5. Olha só que diz 7 horas. Quero mostrar que é ela pode ser 7 horas? pode, com as l para escuas, espetuda não é não é a naranja vindo é a sa é curva é a igual Por isso, como se fala, o cé, o cé é a mei à minha mão, da minha mão. Essa é a mei à minha mão. Você quiser consultar a mão. Está, como essa. A mão, é a se dizer, é você tem a CDI. A CDI está passada, no cé, não se pronuncia com onde se pronuncia, mas não se pronuncia. Essa é a... Não sei como se parece, é a C Você pode pode parecer qual? A CETI Bom, esse é o C CETI Ou se? Algum outra? Vamos lá, 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 vamos lá. Essa é a CETI, vai lá, aqui, vai lá aqui, vai lá, aqui, vai lá, aqui. Rússil É assim você, é com o arroz Você está chegando e o arroz É como você dá um entusico Naくas o arroz Você vai ver que a cor do o arroz uma cor do quão não é o arroz É o sol Não há de sol Até não há de luz Não há de luz Não há de luz Oúl que dá ruído A longa, a taille de ombro, sabe por quê? Ele faz a pouco 7 horas. 7 horas. Se dividir ao longo do céu da luna, sabe por quê? Ele faz até o ponto. Mesurem o tempo que ele faz. Faz como assim. Então, sabe por quê? É uma montra. É uma montra. E a monta-se em uma montra. Como assim. E qual é? Não? Esse aqui. Meu número, sabe por quê? Ele faz uma montra. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra. Como assim. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra-se em baixo. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra. Ele faz uma montra como tipo de maneiro. Ele faz muito assim. Ele faz muito. o som é o amor? é o aclá aclá é como essa é o aclá é o aclá e a erra é a base de suíte é o aclá 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 É isso aí, eu sei lá, eu sei lá É isso aí, eu sei lá